Eu estou cansado, triste e envergonhado. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite para você. Se você gosta do meu trabalho, acompanha o meu trabalho dos assuntos que eu costumo abordar, clique acima aqui, em qualquer lugar na tela, e faça parte do meu Portal da Sabedoria. Foi um portal que eu criei com a minha equipe, para onde nós concentramos quase todo o meu trabalho, para pessoas especiais como você. O nome desse vídeo é Eu Estou Cansado, Triste e Envergonhado, e eu quero compartilhar isso com você. Eu tenho 55 anos, portanto, eu nasci no ano de 1962. Nos anos 70, eu morava, eu sou do interior de São Paulo, eu morava numa cidade do interior de São Paulo, chamada Indaiatuba, e eu fui para lá com 4 anos de idade e fiquei até por volta dos 10 anos. Sabe por que eu estou cansado, triste e envergonhado? Porque nos anos 70, eu tinha 8, 9 anos de idade e eu frequentava escolas públicas e esse país era completamente diferente. Eu estou cansado, triste e envergonhado por várias coisas, mas a principal delas é por ver que nas escolas não existe mais o nível de educação que a gente tinha, o nível de cultura que a gente tinha. Quando eu era criança, e eu me lembro bem disso, o que eu estou falando para você não é do que eu leio, é do que eu me lembro, porque eu fui criança nos anos 70, na época que eu escuto um monte de gente tola hoje falar de ditadura militar. Então, veja bem, eu vivi naquele tempo. Eu comecei a trabalhar não muito tempo depois, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, meu primeiro registro em carteira. Então, eu estou triste e envergonhado, porque naquela época, por exemplo, com 11 anos de idade, eu podia trabalhar. Hoje, uma criança com 11 anos de idade, ela pode roubar, matar, se vestir de travesti, ela pode assassinar, botar fogo em índio, que está dormindo no banco, mas ela não pode trabalhar. Entende? Eu estou triste e envergonhado, porque esse país não tem mais educação. Na minha época, quando eu era criança, nos anos 70, e até depois, ainda nos anos 80, no comecinho dos anos 80, a gente reconhecia os carros dos professores no estacionamento, sabe por quê? Os carros dos professores e dos diretores eram carrões. Então, você sabia quando uma pessoa era professor ou professora, pela roupa que usava, porque eram muito bem vestidos, eles ganhavam muito bem, eles eram muito valorizados. E a gente realmente aprendia. Na minha época, a gente aprendia ciências, biologia, educação moral e cívica, que hoje você não tem nem educação, nem moral e muito menos civismo. A gente aprendia ética, a gente cantava o hino à bandeira, a gente cantava o hino da pátria, a gente cantava várias coisas, normalmente com a mão no coração, a gente tinha respeito pelos professores, a gente tinha respeito pelos diretores. Então, as pessoas que formavam a educação da criança, a educação escolar, porque em casa a gente recebia educação também. Eu e meus seis irmãos recebemos educação em casa. Meus pais eram amorosos, mas rígidos, eram firmes. Por isso é que eu estou triste, envergonhado. E muitas vezes eu me sinto cansado também. Eu fico assim quando eu vejo o que fizeram com esse país. Hoje nós não temos educação, não temos cultura, a cultura que praticamente inexiste. Aqui nesse país, cultura, sabe o que é chamado de cultura? Chamam de música. Uns dejetos musicais que você ouve se você tiver o desprazer de ligar uma rádio ou passar por qualquer lugar, isso é chamado de música. As pessoas, a maioria das pessoas, elas nem passam pela cabeça delas o que é realmente música. Eu estou cansado, triste, envergonhado, porque eu tenho que explicar para os meus filhos todos os dias por que esse país ficou como ele ficou. Que pouca vergonha, que coisa assustadora. Eu estou cansado, triste, envergonhado, porque na minha época, nos anos 70, a TV estava apenas chegando ao Brasil. Lá fora ela já existia, mas ela estava chegando ao Brasil. Então as famílias não tinham, só famílias ricas tinham. E era TV preto e branco. Então as pessoas não eram manipuladas pela televisão. As famílias ficavam juntas, a gente visitava as casas uns dos outros, a gente brincava até tarde da noite, nós podíamos brincar na rua, inclusive. Nós não tínhamos essa criminalidade que a gente tem, não tinha as malditas novelas, não tinha os malditos, amaldiçoados reality shows, não tinha os malditos programas imbecis na TV de domingo, não tinha os programas imbecis na TV de sábado. As pessoas eram mais sábias, elas falavam melhor, a gente aprendia a ler, a escrever, a gente tinha educação, a gente aprendia a pedir licença quando passava no meio de duas pessoas conversando, nunca a gente entrava numa sala sem pedir licença, a gente morria de medo de ir para a diretoria ou ser repreendido. Quando o professor falava, a palavra dele era lei. Então, eu gostaria que meus filhos estivessem crescendo numa época como a que eu cresci. Quando você tinha orgulho de dizer que era brasileiro. Hoje, eu digo a você que longe de sentir orgulho de dizer que sou brasileiro, na maioria do tempo eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro. Não por esse país, que é um país maravilhoso, eu considero o melhor país do mundo, mas pelo que fizeram dele. Entende? Eu sinto vergonha, eu fico triste, envergonhado de ver o que estão fazendo com as nossas crianças. Que tristeza o que estão fazendo com as nossas crianças. É uma coisa absurda. A criança não pode mais ser criança. A criança hoje em dia, ela não brinca mais. As crianças hoje têm celular, tablet. As crianças ficam hipnotizadas pela TV. As crianças não convivem mais com os pais, com os irmãos. As crianças não visitam mais as casas dos avós. As crianças, a maioria delas não mora mais em casas. Moram em apartamentos, em gaiolas, que é um novo nome para gaiolas. Elas vivem estressadas, presas. Na escola, coitado. O que nós vamos esperar dessas crianças? Estou envergonhado, triste, de saber que hoje em dia o professor ganha menos que um criminoso. Estou envergonhado de explicar para os meus filhos por que a gente tem bolsa crack, bolsa prostituta, bolsa presidiário, bolsa maldição, bolsa raio que te parta. Tem tudo, menos o salário digno para o trabalhador. Estou envergonhado porque nós somos um dos menores salários do mundo. Estou envergonhado e triste porque eu convivo com pessoas maravilhosas todos os dias que ganham, sabe quanto? 800 reais por mês, 900 reais por mês. E depois disso tudo eles têm que ainda pagar o aluguel, alimentar os filhos e tal. Não tem como não estar triste, envergonhado. Estou triste, envergonhado, nos últimos 30 anos, em ver o que as pessoas chamam de governo. Porque se tem uma coisa que não existe nesse país há mais de 30 anos, é governo. Não, o que nós temos hoje é uma pouca vergonha. O que nós temos hoje é um Senado. Sabe como é o Senado para mim? Alguém já escreveu o seguinte, se cobrir vira circo, se cercar vira presídio. Entendeu? Se botar cerca de arame vira um zoológico. É isso. Eu estou envergonhado e triste por isso. Eu estou envergonhado e triste de ver que tanto católicos, quanto crentes, quanto umbandistas, quanto qualquer pessoa que se diz religiosa, elas não fazem absolutamente nada de ver escrachados os símbolos religiosos desse país. Eu estou envergonhado e triste de ver pessoas urinando em cima de hóstias, em cima de imagens de Jesus Cristo. Eu estou envergonhado e triste de ver pessoas com imagem de Maria, que não importa se para mim é sagrado ou não, mas é sagrado para várias pessoas e a gente tem que respeitar. Eu estou envergonhado e triste de ver pessoas colocando nomes como cu, pinto, vagina, em hóstias, que os católicos consideram sagrados. Sagrado é uma coisa sagrada, o corpo de Cristo. Não importa se eu considero ou não. O que importa é que a gente tem que respeitar. E o pior é que os católicos não fazem nada. Você não ouve ninguém reclamar de nada. No máximo, uma menção na rede social. E os protestantes, os tais crentes, ou como eles se dizem, evangélicos, não estou criticando, mas veja, Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo foi reduzida aqui, foi vituperada e as pessoas quietas, entende? Muitos pastores estão preocupados com o seguinte, desde que não mexam no dinheiro, que eles arrancam do povo todo dia, tudo bem, porque eles são milionários, andam de jato e tal, tem muitos pastores assim. Tem pastores sinceros? Tem. Com esses eu me alegro, mas são tão poucos. Estou envergonhado e triste em ver que o nosso povo aceita tudo calado. Estou envergonhado e triste em saber que o ano que vem vem a maldita, a maldiçoada Copa do Mundo, que não serve para nada, nem nunca serviu, nem nunca nos levou a lugar nenhum, e muitas pessoas estão esperando só por isso. Estou cansado e triste de ver que os pais não ligam mais para os filhos, e os filhos não têm mais respeito pelos pais. Estou envergonhado e triste quando eu penso qual o mundo que as minhas filhas, que hoje são pequenas, vão ser obrigadas a viver se eu ainda estiver morando aqui nesse país daqui a alguns anos. Estou envergonhado e triste como ser humano, como homem, como avô, como pai, como prestador de serviço. Estou envergonhado e triste em ver o ponto a que nós chegamos, porque civilizações muito maiores que a nossa foram erradicadas do planeta Terra por muito menos do que é feito hoje em dia. Acima de tudo, estou envergonhado e triste em ver a que reduziram a família, a matriz da sociedade, a coluna mestra de qualquer sociedade, aquilo que nos forma, aquilo que nos define. Estou envergonhado e triste em ver o que estão fazendo com as famílias e parece que ninguém nota e ninguém está ligando para nada. Então, eu quis compartilhar com você essa minha indignação, essa minha tristeza, não para piorar o seu dia, mas para pedir que você reflita sobre isso e faça alguma coisa, porque eu tenho feito diariamente todas as coisas que eu posso. Faça também enquanto é tempo. Você não é inscrito no meu canal? Clique acima aqui e se inscreva. Clique na sinetinha depois para você receber todas as notificações. Gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha aqui para mim, o teu joinha é muito importante. Compartilhe com as pessoas que você ama e que você acha que vão se beneficiar. E, claro, me deixe seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você acha. Longos dias e belas noites para você.